É só dar tempo ao tempo pra tudo mudar Se agora está assim, depois não vai ficar Aquela nuvem negra o vento levou O sol chegou e a chuva já se dissipou O céu é azul, o céu é azul Fisca e esbrou, fisca e esbrou Hoje e amanhã já vai ficar pra trás São os famosos tempos que não voltam mais Nem todas as histórias o tempo guardou Só alguma lembrança foi o que marcou O céu é azul, o céu é azul Fisca e esbrou, fisca e esbrou Fisca e esbrou Vambora, já é hora de fazer o que sempre quis Ainda dá tempo de viver e ser feliz Fisca e é feliz Fisca e é feliz Fisca e feliz Fisca e feliz É só dar tempo ao tempo pra tudo mudar Se agora está assim, depois não vai ficar Aquela nuvem negra o vento levou O sol chegou e a chuva já se descebou O céu é azul, o céu é azul Vambora, já é hora fazer o que sempre quis Ainda dá tempo de viver o céu feliz Vambora, já é hora fazer o que sempre quis Ainda dá tempo de viver o céu feliz Na ideia Ainda dá tempo de viver o céu feliz Ainda dá tempo de viver o céu feliz